Olá, açucaradas! Voltei! Yes! E pra hoje temos açucarando em vídeo claro, lógico, evidente que eu trouxe o que eu prometi, né que é as resenhas das Beauty Blenders da Forever 21 essas espãezinhas é porque eu tava longe, gente por isso que eu tenho aquela enroladinha ali tá? Porque a pessoa não deixa nada pertinho, né a pessoa tem que deixar tudo longe é, mas assim, vocês se acostumaram já, vocês sabem como eu sou como é, vou até acender a pessoa achando que a luz tava apagada pra você ver como a pessoa tem probleminha, né então é isso, hoje é a resenha sobre essas três esponjinhas super fofinhas que eu comprei na Forever 21 vocês viram o vídeo que eu postei, eu boto até o link deles, embaixo desse das minhas comprinhas quando a Forever abriu no Plaza Shop em Niterói aí, uma das minhas comprinhas foram essas três esponjinhas, porque assim era uma coisa que eu queria muito só que eu sempre achei muito caro pagar 20, 30 reais só numa esponjinha e às vezes a qualidade nem era tão legal aí quando eu cheguei na Forever elas vieram nessa bolsinha aqui super fofinha eu guardei elas até hoje só pra fazer essa resenha, gente ela é Makeup Blender Esponja Trio é a marca Love Beauty da Forever 21 e vem essas três vem a tradicional vocês conhecem, né que foi inspirada na própria Beauty Blender vem essa que tem esse formatinho mais fininho na ponta e essa menorzinha a gente, eu lavei as três, tá? mas esse vídeo já vem usando um tempão mas aí eu lavei pra ficar a peça bonitinha do vídeo então eu vou explicar mais ou menos como eu uso essas três assim eu comecei usando essa verdinha gente, se tá com alguma coisinha assim é porque minha unha é muito grande conforme eu fui lavando meio que entrou mas a qualidade é muito boa a qualidade delas é excelente não estraga fácil não arrebenta eu já lavei essa aqui umas três vezes essa aqui eu lavei pela primeira vez essa aqui também lavei umas três e elas estão inteirinhas super tranquilo lavar elas com sabãozinho neutro eu uso aquela esponjinha da Maquilã pra me ajudar a tirar a marquinha de base, né que tem que lavar direitinho senão fica murchadinha e é isso essa é uma dica de lavar, tá elas lavam direitinho e assim essa eu comecei a usar essa então eu passo base com essa parte aqui de baixo o BB Cream e eu uso como corretivo essa aqui mais fininha pode usar pra fazer contorno só que eu prefiro fazer contorno com sombra em pó eu acabo não usando nada líquido então mas ela é bem bacana pra contorno também que ela encaixa direitinho nos lugares pra fazer contorno então eu comecei a usar essa verdinha eu achei bem bacana ela não suga tanto a base o material dela é bem bacana que eu não deixei ah, sugou toda a base eu fiquei sem base e a esponjinha levou não ela é bem bacaninha por causa disso eu gostei bastante aí em seguida eu não sabia fazer com isso aqui eu achava que era só pra corretivo aí eu vi um vídeo no Instagram de uma gringa usando isso aqui pra passar iluminador em líquido e eu tinha iluminador em líquido e eu não sabia como passar porque eu achava que com o pincel ficava meio estranho e tudo e é a melhor combinação do mundo isso com isso aqui com gente, esqueci iluminador em líquido fica aquele efeito mais perfeito lindo do mundo é a melhor coisa eu uso essa pontinha menorzinha pro nariz e essa maiorzinha pra fazer o C e é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida assim fica perfeito e a tradicional que eu também uso tenho usado ultimamente pra passar o BB Cream pra passar a base a pontinha menor eu uso para corretivo e a parte maior às vezes eu corto a parte aqui mesmo de cima eu passo todo o BB Cream no rosto e depois eu venho e passo o corretivo posso dizer que assim o efeito é muito mais prático do que pincel assim se você não tem muita habilidade com pincel essas esposinhas são a melhor coisa do mundo elas são práticas não suga deixa a pele bem não suga a base deixa a pele bem natural é super práticas mesmo tanto pra corretivo quanto pra base e assim foi um super investimento que valeu super a pena e rende bastante assim elas duram muito 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 mesmo gente eu comprei já tem 6 meses e tão bacanas novinhas novinhas as 3 de euro quando eu sei malar como eu falei custou R$25,90 o que eu achei bem bacana 3 por R$25,90 é 7 e pouquinho cada uma então vale super o investimento eu não sei se ainda eu deve ter as forever 21 aí pelo Brasil afora ou então pra quem tá viajando dá pra conseguir mais barato ainda então é isso as sucaradas eu vim trazer elas porque eu acho assim que dica boa a gente tem que compartilhar né claro lógico e sempre então é isso tem que ligar as redes sociais no arroba pimenta arroba pimenta de açúcar no snapchat sabe bem arroba joeliana deline ferreira fs no instagram sempre tem novidade de tudo que eu compro de beleza tudo sempre lá as vezes não vai pro blog as vezes não vai pro snap as vezes a maioria das vezes vai pro snap e pro instagram as vezes eu não apresenta aqui então sempre fiquem ligadinhas lá tem o arroba o page curta pimenta de açúcar manda mensagem pra não tirem as dúvidas passam o que vocês quiserem e para isso e não deixa de clicar em gostei se inscrever no canal pra ter sempre as notificações dos vídeos pra ficar sempre atentas a todas as novidades e é isso açucaradas um milhão de beijos açucaradas espero que vocês tenham gostado eu vou mas eu volto e prometo tchau